Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Sobre memória, tem umas paradas que ficam marcadas na gente. Tem mesmo. E eu não sei exatamente qual que é o processo que leva a isso. Por exemplo, em 2004, quando eu estava no quartel... Pô, velho, que triste. Você gostava? Cara, depois que eu saí, eu gostei. Porra. Porque assim, a experiência que eu adquiri foi foda, mas eu só fui ver isso depois. Quando a gente estava no treinamento de campo, no meio do mato, e tinha a instrução do fio amigo, que era assim, por alguns quilômetros eles esticaram um fio, é do ponto A ao ponto B, e no meio do mato, de noite, não dá para ver porra nenhuma, eu só tinha que me guiar pelo fio, e eu tinha que passar por vários acidentes de terreno para chegar num ponto B, e quando eu chegasse no ponto B, sendo que para chegar lá eu tinha que passar pelo campo inimigo, que eles criaram ali, eu tinha que falar uma senha, e eu tinha que chegar lá sabendo essa senha, que eu lembro até hoje, que é, a águia está pousada na torre e viu a terra sem força, urubu come carniça nas terras de Cruz Santa. Nunca mais esqueci essa porra. O que será que fez com que eu nunca mais esqueci? Não, é que nem eu. O quadrado do primeiro mais duas vezes, o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Que fórmula é essa? Isso é produto notável. É soma do... Eu sei a fórmula, mas eu sabia que era produto notável. Não acredita numa porra dessa? Tem alguns motivos. É loucura isso, né? Tem dois elementos psicológicos que fazem isso acontecer. O primeiro, é justamente que é uma senha que já envolve a associação de ideias e imaginação. Não é uma senha de uma letra aleatória. É verdade. Isso já favorece muito. Toda vez que você consegue criar uma conexão, uma associação, o cara se aprende bem mais fácil. E é por isso que quando eu tinha que decorar números de telefone antes do celular, eu imaginava o teclado e o desenho que os números criavam. Cara, tinha telefone que eu só sabia se eu tivesse teclado na frente. A gente sabia o desenho. Quando as pessoas me perguntam... Não, senha de banco. Eu sou assim. Eu sou senha pelo desenho. Só sei ler as figuras. Quando os caras me perguntam o CEP da minha casa, eu ainda penso no teclado pra eu saber o CEP da minha casa. Pô, foda. Que loucura. Aí, tem uma explicação que chama memória de flash. Existe um fenômeno psicológico que eventos que são muito mais fortes emocionalmente, a gente tem uma tendência de guardar melhor. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta agora bem antiga, Igor. E pra você, Douglas, não sei. Talvez sim. O que vocês estavam fazendo na queda das torres gêmeas? Estava na escola. Eu estava... O Cefete estava em greve e eu tinha ido no mercado pra minha mãe comprar umas paradas e eu lembro que eu... Parte do... Eu furtava um pedacinho do dinheiro ali pra jogar flipper. Então, eu estava no barzinho jogando flipper que eu tinha acabado de sair do mercado. Mas eu sei que tem muita gente que fala que estava vendo Dragon Ball. Efeito Mandela. Não, eu estava vendo Dragon Ball. Efeito Mandela. No meu caso, estava correndo pra casa pra ver Dragon Ball. O que acontece? Eu saia de manhã... Aí tem dois fenômenos interessantes. Primeiro, você lembra o que você estava fazendo com a morte do Senna? Eu estava... Era um domingo e eu estava no... Eu estava no sítio. Eu estava numa casa de campo também. Assistindo essa porra na TV. Olha que louco, eu lembro disso. Eu estava em casa assistindo a corrida. Porque... Eu vou falar dois elementos psicológicos que surgem. Primeiro, a memória de Flash. A gente tem uma tendência de... Informações que são muito fortes emocionalmente. Pra nossa própria existência e sobrevivência, a gente tem uma tendência de guardá-las mais fortemente. Então, se você pega uma frase do seu exército que já envolve uma associação de ideias e um momento de tensão que envolve uma prática, toda uma parte do exército é muito forte. Essa questão de companheirismo, de estar junto. Essa emoção forte pode fazer esse negócio ficar preso pra sempre. E agora, tem um efeito Mandela também, que é bem interessante que nossa memória ela não é uma fita. Não é uma fita de vídeo, um arquivo. Ela é reconstruída o tempo todo. Aliás, poxa vida. Foi um teste rapidinho de memória de vocês. A tesoura tá ali. Pau no cu da sua tesoura, cara. Não, mas o teste de memória é rapidão. Vai de memória, vai. Vou fazer um teste com vocês. Mas ele ainda não respondeu a minha pergunta. Qual pergunta? Como é que deixar a memória mais na moral? Não tô dizendo a memória. Não sei. Nossa, eu tô falando do disco rígido, que ele tá ruim. Exatamente, eu tô te falando o seguinte. Se você usa menos droga... Que droga, mano? Primeira dica. Vamos lá, vamos lá. As questões de multitarefa, estresse e ansiedade, elas diminuem a memória. Segundo, a questão... Ou seja, tua vida tá estudando tua memória. Fazer uma agenda, fazer uma agenda de revisão vai ajudar muito. O que seria essa agenda de revisão? Por exemplo, você tem... Se você tá estudando alguma coisa e tá esquecendo do que você tá estudando, você fazer revisões mais sistemáticas em relação àquela informação. Você fazer um quadro de revisão. Ah, semana que vem... Se eu estudei essa matéria X ou o idioma X, então semana que vem eu vou dar uma revisão nisso. E você aconselha algo visual que sempre esteja à sua frente? Ah, boa pergunta. É agora outra dica boa que inclusive tá também no curso supermemoria.com.br. Que é a dica que é a seguinte. Esse é um real ou não, né? Não. Ah, pô. Eu tenho que pagar as contas, cara. Tem que pagar os boletos, né? Tem que pagar os boletos. Eu também pago o boleto. E tem promoção também, mas ela é no site. Mas tem uma coisa interessante o seguinte. Nossa memória, cada instinto, cada sentido, na verdade, que a gente usa pra memorizar, é uma memorização distinta. Então, por exemplo, você vai memorizar um negócio. Se você olha, você tá criando código de memória visuais. Mas se você escreve, você tá reescrevendo aquilo na sua memória. Se você repete em voz alta, você tá reescrevendo aquilo. Então, quanto mais os seus sentidos você usa, não tem nenhum sentido que é melhor. Quanto mais sentido você integra na aprendizagem, mais forte fica a aprendizagem. Então... Mas isso de maneira inconsciente, né? Não, se você conscientemente começar a fazer, vai funcionar. E é interessante o seguinte, que... Essas técnicas, eu não sabia, o cara só fala pra comprar porra do curso dele. Não, tô passando, cara. solta as dicas em boca. Porra. Já ia já dar um ox-pause de jato. Um ox-pause? Eu quero que eu fudei meu jabá aqui, cara. Solta o verbo, né? Não, eu tô falando, eu tô assaltando ele intelectualmente aqui. Explica essa porra. A questão que eu preso, eu vou supor. Inclusive, tem um artigo bem legal que não sei se... Que tá no teu curso? Tô zoando. Claro que não. Vai. Tudo é o curso dele. Vai. A gente tá tentando... Você vai fazer aqui sugar, porra. Mas tem que sugar mesmo, eu tô que sugar mesmo. Boa, suga. Suga, danada, suga. Suga mesmo, calma. Boa. Devagar. Tem umas coisas interessantes desenvolvendo uma pesquisa que foi o seguinte. Queriam saber se a pessoa aprendia mais escrevendo no computador ou fazendo resumo manualmente. Qual que você acha que foi o resultado? Normalmente. Acho que deu no mesmo. Deu diferença. Na verdade, o que aconteceu? Quando a pessoa escrevia manualmente, a quantidade de neurônios e redes neurais que eram realmente conectadas era muito maior pela movimentação. Então descobriu-se que se eu faço um resumo, se eu tenho o hábito de ficar usando o computador para anotar tudo aquilo que eu tenho que fazer, se eu uso o computador, o celular, com frequência para anotar as questões do dia a dia, eu guardo menos do que se eu usar uma agenda física. Essa é a primeira coisa que a pesquisa percebeu. Por isso que ainda vem de post-it, porra. O post-it é ótimo. E aquele bloco de nota, aquele post-it lá do Windows é flopadão. Ninguém usa aquela porra lá. Flopadão, ninguém usa. Nenhum bloco de nota. Agora, quando você usa a própria mão para ficar escrevendo, cara, é bom para caralho.